Eu digo sempre, né, tenho o maior respeito, considero, continuo considerando, apesar de problemas pontuais que a gente vê dentro da Polícia Militar, continuo dizendo que nós temos a melhor Polícia Militar do Brasil. Problemas existem? Eles estão aí para serem resolvidos e o senhor assume essa responsabilidade, né, desde agora. E você, telespectador, é o nosso convidado para dizer, problemas existem aí na sua região, existe aí no interior de Goiás, a TBC, a TBC News chega, né, a todo o estado de Goiás, então é hora de você que mora no interior, você que mora na capital, levantar esses problemas para que o Coronel Silvio diga quais são as providências que ele pretende tomar para resolver essas questões. Muito bem, TBC News, edição da noite, e eu começo perguntando ao Coronel Silvio Benedito Alves, o senhor está no cargo já há quantos dias, Coronel? Há 29 dias, Paulo. O que o senhor já fez para mudar esse trabalho da Polícia para melhor? O senhor já fez para mudar esse trabalho da Polícia Militar do Brasil. O senhor já fez para mudar esse trabalho da Polícia Militar do Brasil. Para mudar a população, mais policiais nas ruas é algo positivo. Precisa muito mais, ainda é pouco, para dar mais segurança à população, sabe? Eu acho que sim, porque onde tem polícia tem mais segurança, né? Com certeza vai intimidar mais os marginais nas ruas. Você tem mais confiança de sair, de entrar num banco, na loteria expositiva, você vai pagar, né? Aí você tem mais segurança, né? Quanto mais policiais na rua, mais segurança nós teremos, porque a criminalidade está muito grande. Comandante, a gente vê que as pessoas aprovam, né? Esse gesto, né? Eles querem, as pessoas querem a polícia nas ruas. Mas aí vem aquela lembrança. Isso já foi permitido em outras ocasiões. Por que que não aconteceu em outras ocasiões? E o que é que o senhor pretende fazer de diferente dessa vez? Olha, cada comandante tem sua filosofia própria de comando. Eu, como sempre fui um oficial de rua, Paulo, sempre comandei grandes operações, blitz, sempre trabalhei com policial que faz lá a segurança da população nas ruas. Então, eu sei como fazer isso. O senhor é da linha de frente, como você pode me dizer. Eu iniciei a carreira como tenente na antiga CIOI, que hoje é a Rotam. Eu comandei o grupamento aéreo, o grupo anti-sequestro da PM, que é o GAT hoje. Então, eu sou um homem de linha de frente. E eu sei como fazer isso. E não estou fazendo sozinho, com o meu staff, com o meu subcomandante, Coronel Juraí, com o Coronel Dragausen, que é o meu chefe de Estado-Maior. Coronel Veríssimo, que é o comandante do profissional da capital. E todos os nossos sociais e praças. Porque um diferencial disso aí também é que as pessoas confiam e acreditam no nosso trabalho. Principalmente a nossa troca. O governador Marconi Perilho, inclusive, chegou a pedir ao senhor que o senhor se envolva mais diretamente com a linha de frente. Ele não só pediu, como ele determinou. O nosso governador, quando nos fez o convite para assumir o comando da corporação, determinou. Comandante Silvio, eu quero o senhor na rua, o seu subcomandante, o seu chefe de Estado-Maior. E pra nós é uma alegria, porque nós sempre fizemos assim. Nós saímos do comando regional de Aparecida de Goiânia, onde lá nós criamos diversas operações. Bom dia, cidadão, território seguro. E que eu estava à frente das operações. Então, assim, isso pra nós já é normal. E nós estaremos cada vez mais dando esse exemplo. Se o comandante está na rua, todos os outros estarão também. O que é que o senhor já fez? Eu repito parte daquela pergunta. O que é que o senhor já fez que a população já possa ter percebido nesses 29 dias? Outra, uma coisa que já vai ser bastante percebida. A Rotam entrava com apenas quatro viaturas na nossa capital. No dia de ontem, quando nós inauguramos o batalhão da Rotam, nós determinamos agora a Rotam 24 horas na rua. Trabalhando, Paulo, dentro da doutrina de Rotam. Fazendo abordagens, procurando aí esses meliantes. E também, nós agora passamos de quatro equipes para 17 equipes, só que dentro da região da capital e região metropolitana. Com certeza, os meliantes vão sentir a presença forte da Rotam. Dos homens de preto? Os homens de preto. A gente esteve lá ontem, inclusive, nessa inauguração da sede própria da Rotam. Primeira vez que a Rotam tem uma sede, não é isso? A gente esteve lá conferindo. Veja só. A sede da Rotam fica próxima ao autódromo de Goiânia, o que para o novo comandante proporciona certa facilidade no patrulhamento, bem como é um sinônimo de sucesso para o grupo. A Rotam é a primeira vez que ela tem uma sede própria. Ela sempre ficou de forma improvisada, desde quando saiu do batalhão de choque. E essa área aqui é uma área estratégica de fácil deslocamento para poder atuar contra a criminalidade. Agora, o trabalho destes policiais militares será realizado em período integral, ou seja, 24 horas por dia, na capital e na região metropolitana. Isso porque houve um significativo aumento no efetivo. Toda a população de Goiânia tem se manifestado favorável à Rotam e clamado pela presença da Rotam novamente nas ruas. O policiamento ostensivo é muito importante para a redução dos índices de criminalidade e para a ampliação da sensação de segurança. Quanto mais homens da Polícia Militar, quanto mais homens da Rotam nós estivermos rodando pelas nossas ruas, certamente menores índices de criminalidade nós teremos e maior sensação de segurança a população terá. Durante a solenidade, o governador Marconi Perillo ressaltou a importância destes policiais para a sociedade e afirmou que segurança pública é uma marca do governo feito por ele. O nosso governo prioriza a segurança pública por entender que a razão do Estado é o bem comum e a liberdade e a integridade física de seus cidadãos. Já que o trabalho desta unidade operacional da PM será intensificado, questionamos a população para saber se os goianienses aprovam ou não ter a Rotam por perto 24 horas. Bom demais. Por que? Porque dá mais coragem a gente andar na rua. É bom demais. Acaba com essa bandidade toda que está aí, é bom demais. Acredito que sim. É porque o bandido deve funcionar 24 horas, né? Porque a Rotam não. Se o bandido funciona... Boa fala, né? Se o bandido funciona 24 horas, a polícia também tem que funcionar, né? Ela não só deve... pode como vai ser 24 horas. Porque o crime, ele não tem hora para acontecer, né, Paulo? E nós estaremos vigilantes, sim, 24 horas por dia. A Rotam vai atuar também na prevenção dessas mortes que, lamentavelmente, a gente tem visto de moradores de rua? De que maneira? Com certeza. Fazendo patrulhamento preventivo, ostensivo. A Rotam e as viaturas de área, as patrulhas, elas inibem. A presença, eu acho muito importante a presença da polícia. Por quê? Porque a presença da polícia, ela dá uma sensação de segurança para as pessoas de bem e faz com que aquelas pessoas que provavelmente estejam fazendo alguma... tendo alguma ideia de praticar algum delito, algum crime, com a presença da polícia, eles migram, eles desistem das suas ações. O comando da Rotam agora está com o Renato Brum, que já foi comandante, né, anteriormente. É o Tenente Coronel Renato Brum. Sim, quando ele passou pela Rotam, ele era major. Agora, na condição de Tenente Coronel, volta a Rotam, uma escolha pessoal minha, devido a esse oficial ter todo o perfil de comandante de Rotam. É um oficial sério, competente, enérgico, disciplinador e que sabe liderar tropa. Para comandar uma tropa especializada, o oficial tem que dar exemplo e tem que ser um líder. E o Tenente Coronel Brum é um verdadeiro líder. Verdade, né, e com certeza fará um belo trabalho à frente da Rotam. Eu quero ouvir você, você que está em casa, o programa é ao vivo entre 8 e 9 horas da noite e você pode ligar, pode participar, fazer a sua pergunta para o Coronel Silvio Benedito Alves, que é comandante da Polícia Militar aqui no Estado de Goiás. Telefones no vídeo 3255-4070, 3255-9448 ou mandando seu e-mail através do site www.pauloberings.com.br entrando na sessão Fale Conosco. Coronel, comandante, ainda falando sobre a Rotam, a Rotam chegou a ser retirada das ruas, né? Houve uma série de denúncias, houve pressão até por um segmento da imprensa e agora ela volta. Como é que o senhor vê esse período em que a Rotam ficou paralisada? E como é que o senhor viu essas denúncias contra integrantes da Rotam? Olha, Paulo, eu fui corrigedor duas vezes, então eu também não comungo e não aceito nenhum policial arbitrário, desonesto, mas o policial, e eu conheço a doutrina porque eu fui fundador da Rotam, antiga Companhia Independente de Operações Especiais e depois virou Rotam. E hoje é o batalhão de Rotam. Esses policiais, eles são bem negados. Eles não têm hora para ir para casa, eles não têm hora para parar o trabalho. Então foi ruim para Goiás, não foi só para a Polícia Militar, essa paralisação momentânea da Rotam. Mas também, como a Fênix, ela está ressurgindo. E aí houve um trabalho importante de transição. Do Tenente Coronel Bits, que ajudou a construir essa sede lá no Autógrafo de Goiânia. Do Tenente Coronel Taufique, que trouxe a doutrina, que ele também é um conhecedor. E agora, com esse novo comando, a gente espera a pronta reação dessa tropa elite da Polícia Militar. O senhor falou em doutrina, né? Para o telespectador, como é que o senhor poderia passar a síntese dessa doutrina da Rotam? É, tem manual de procedimentos. A Rotam, ela não vai atender qualquer ocorrência corriqueira. Ela só vai em ocorrências de grandes vultos, assalto a bancos, sequestros, roubos com vítimas, que são latrocínios. Então, são ocorrências de grande porte, porque a Rotam, ela está também, é uma equipe com quatro policiais militares, altamente treinados, com armamento pesado e preparado para atender qualquer ocorrência de vulto que precisa o apoio da Rotam às demais viaturas. Porque também não quero deixar aqui de dizer da importância das viaturas que atendem o dia a dia. Porque aqui em Goiás, Paulo, bandido não cria nome. Aqui em Goiás, já houve uma época que nós andávamos de filhos, 147, o soldado ganhava 200 reais, que era, tínhamos que complementar o salário dele para dar o salário mínimo, e mesmo assim, o soldado nunca correu de uma ocorrência, nunca deixou de enfrentar um bandido. Então, eu tenho toda a certeza que esses 12.300 homens e mulheres que nós temos na Polícia Militar são verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas que defendem a sociedade. São verdadeiros guardiões da sociedade. E isso me faz lembrar de um período em que a situação era tão difícil que as mulheres e soldados iam para a porta do palácio bater panela, né? Iam bater panela. Meu pai, eu sou filho de soldado, meu pai foi cabo, foi sargento, nós passamos muita dificuldade financeira. Não vou falar aqui que eu cheguei a passar fome, mas eu fui engraxate, vendi picolé, e assim, meu pai nos criou com muita honradez, e minha mãe, meu pai hoje, se estivesse vivo, faria 71 anos de idade, segundo o sargento Nader, com certeza lá no céu ele deve estar orgulhoso do filho dele estar aqui à frente da corporação e espero não decepcioná-lo. Mas assim, eram momentos difíceis nós passamos. Mas graças a Deus, hoje nós somos a segunda polícia mais bem remunerada do Brasil. Nós temos os melhores carros. Quem diria da polícia andar de range, a Maroc, andar com carros locados, 1.6, com direção eletrônica, com ignição, aí, e podendo, a qualquer momento, se esse carro furar um pneu, trocar, bater, nós de imediato trocar. Nós devemos isso ao governador. É, não chega ao luxo de Dubai, né? Dubai é a polícia tandante de Lamborghini, né? Aí queria tanto, seria até um exagero, né, Paulo? Mas o senhor está satisfeito, comandante, com o que foi entregue nas suas mãos? Quer dizer, o efetivo, o quantitativo de policial atende às necessidades? O senhor falou sobre salário? Enfim, a polícia que o senhor tem nas mãos hoje está satisfeita e pode fazer com que o senhor desempenhe um bom trabalho? Olha, eu acho que nenhum comandante deve se dar por satisfeito. Nós temos as nossas demandas. Eu quero registrar aqui o grande trabalho que o coronel Edson fez. Nós estamos, através do trabalho dele, do doutor Joaquim, nosso grande secretário de Segurança Pública e Justiça, preparou várias legislações que precisavam ser mudadas, Paulo. Para você ter uma ideia, o nosso estatuto é de 1.975. Nossa lei de 8.033, que é o nosso estatuto, está bem longe da Constituição de 1988. Então, está sendo mudada a lei de promoções de oficiais, o nosso regulamento previdenciário próprio. Isso foi muito trabalho, fruto de um trabalho da equipe do coronel Edson. Eu quero até aproveitar essa oportunidade e agradecê-lo por tudo que ele fez pela corporação. O efetivo, comandante, como é que choveu hoje? O efetivo de hoje é menor do que quantos anos atrás? O efetivo hoje... A cada ano que passa, ele diminui. Diminui, infelizmente. O que que aconteceu? Nós ficamos muito tempo sem ingressar pessoas novas na corporação e nos idos de 82 a 85 foram os anos que mais se entraram na polícia. Como policial, quando faz 30 anos, automaticamente ele vai para a reserva, ele tem que se aposentar. Esses anos agora, 2013 até 2015, vão ser os anos que nós vamos perder em torno de 500 a 700 policiais por ano. Mas, por outro lado, nós conseguimos aí esses policiais egressos do Exército, o serviço voluntário do Exército. Nós já vamos receber 1.300 agora. Nós temos um concurso público em andamento, mais 1.180 policiais militares. Isso tudo também vai nos ajudar a levar a corporação ao bom termo. A questão do efetivo, já tem uma lei, foi aprovada, Paulo, passando o nosso efetivo de 12 mil para 30 mil homens. Daqui a 10 anos, o que está sendo proposto. Mas, se nós fôsmos olhar, em 2006 nós tínhamos 13 mil e 700. Hoje, em 2013, nós estamos com 12 mil. Então, nós estamos perdendo. Mas isso também não dá o direito, e eu tenho falado isso para os meus comandantes, de ir na frente das televisões, ou da mídia, ou da sociedade, falar que não fez porque falta de efetivo. Eu não aceito isso, porque eu provei, eu, com meus comandantes, com meus comandados, na cidade de Aparecida, 500 mil habitantes. Eu tinha lá 500 policiais, e nós reduzimos todos os índices de criminalidade lá, com trabalho, com criatividade, com presença da polícia e parceria, Paulo. Segurança Pública não se faz só com Polícia Militar, não. Tem que envolver a questão educacional, questão social, Ministério Público, Poder Judiciário. A questão municipal, quem tem o alvará para fechar um bar é o Poder Municipal, é a Vigilância Sanitária, é a SEMA, e nós envolvemos isso em Aparecida. E eu espero envolver aqui também na capital e nas demais cidades do Estado. Esperar que a polícia simplesmente vá às ruas e prenda os bandidos não resolve o problema de país nenhum. Não tem nem lugar para levar essas pessoas detidas, porque o nosso país não está fazendo presídios. Nosso país optou, infelizmente, pelo desencarcelhamento. A prisão no Brasil virou uma exceção, ao ponto que deveria ser uma regra. Mas não. Hoje, o que se vê é que o cara furta uma, duas, mata, a gente prende a mesma pessoa 20 vezes e ela está solta aí. É por conta de leis, né? São feitas pelos nossos parlamentares e é aquilo que a gente sempre fala, né? A população precisa estar mais atenta, né? O que se discute no Congresso, o que se discute nas casas de lei e pressionar aqueles parlamentares que ela, a população, ajudou a colocar naquele local. Um assunto que a gente gostaria de tratar com o senhor, coronel, é sobre índices de furto e roubos que são registrados aqui em Goiás. A gente vai falar sobre esses números, depois vamos, como sempre, até as ruas, ouvir a população. Veja só. Todo dia só vê matando gente direto, para roubar, essas coisas, na saída de banco, essas coisas aumentou demais mesmo. Principalmente, assim, na época do pagamento, né? É exagerado. Qualquer lugar que a gente vai, assim, é gente usando droga, é com arma, faca, então eu acho que está muito ruim. A população vem percebendo, sim, o aumento da criminalidade. E com esse aumento, a insegurança toma conta da maior parte das pessoas. A gente tem que andar com muito cuidado, porque isso aqui está ficando muito violento. Qualquer pessoa está sentindo medo, porque essa Goiânia, ultimamente, está insegura de tudo mesmo. Este funcionário deste supermercado trabalha aqui há mais de 10 anos e já presenciou vários assaltos no estabelecimento. E, de acordo com ele, apenas um desses assaltos teve solução. A penúltima vez que o assalto que teve aqui machucou muito o Paulo, que é o proprietário, machucaram muito ele. A sorte é que a polícia chegou na hora do momento do assalto, né? E a polícia chegou e prendeu os ladrões. Comandante, a polícia agiu, né? Como disse esse senhor aí nesse caso, mas em outros casos ela não conseguiu chegar a tempo de prender os ladrões. Sobre números, o que é que o senhor fala? Números são absolutos, né? E são comparáveis. Portanto, a população entende o seguinte, de um mês para outro está aumentando. Esse número está aumentando. O que fazer? Primeiro, aí fica demonstrado bem que é a sensação de impunidade, né? As pessoas veem que a polícia trabalha, trabalha muito. A nossa produtividade de fragrantes é enorme, de prisões de fragrantes, de apreensões de arma de fogo, arma branca, são enormes. O número de foragidos recapturados é enorme. Só que é uma rotatividade. Essas pessoas não permanecem detidas, não permanecem presas. Como você diz, lei arcaica. O nosso Código Penal é de 1940. Então fica essa brincadeira de gato e rato. Mas, por outro lado, a polícia militar fazendo a sua função constitucional, que é prevenção, polícia ostensiva nas ruas, Paulo. Com certeza esses números tendem a cair. Para você ter uma ideia, nesses 29 dias de comando, eu mandei fazer um mapeamento antes de vir para cá, o homicídio caiu em torno de 23%. É um crime que estava assolando aqui em Goiânia, principalmente. Todos os crimes, furto, roubo, caiu. Por quê? A presença da polícia está inibindo. Para você ter uma ideia, a Goiânia, a capital nossa, chegou a roubar, num único dia, 30 veículos. A média caiu para 14. Na sexta-feira passada... Nesses 29 dias? Nesses 29 dias. Na sexta-feira passada, agora, em Goiás, houveram apenas dois homicídios, em todo o Estado. A média era 14, 15 homicídios. Então, assim, os números são positivos. O único crime que, nesses 29 dias, que deu um pequeno acréscimo, foi o roubo à residência, que houveram... eu comparei o mês anterior. Houveram 65 casos. Nesses 29 dias que nós estamos na frente de comando, houveram 68. Aumentou apenas 3. Tá bem. E na região noroeste, eu tenho aqui informações, inclusive o secretário de Segurança Pública, o Mesquita, ele comemorando o número, a redução da criminalidade na região noroeste de Goiânia, é isso? É isso. Lá também foi levada a operação que nós fizemos em Aparecida, que nós denominamos Território Seguro. Esse Território Seguro, Paulo, parte da premissa que todos os órgãos têm que envolver com a segurança. O que é a região noroeste? A questão do uso do crack, a questão do menino de rua, a questão da criança que devia estar na escola, estar usando droga. E aí nós fizemos uma força-tarefa, um planejamento feito pelo seu secretário, uma operação determinada, não é nem operação, é um programa determinado, denominado de Território Seguro, e nós já podemos comemorar. A região noroeste sempre foi uma das mais violentas na capital, e lá nós já temos índices positivos de redução. Comandante, um outro assunto que imagino eu incomoda o senhor é a questão da corrupção. Corrupção que está presente, infelizmente, em todos os segmentos da vida do ser humano. Mas a corrupção dentro da Polícia Militar tem chamado a atenção por conta de envolvimentos, pelo menos supostos envolvimentos, até que sejam comprovados pela Justiça, de policiais em crimes. Inclusive, um levantamento, uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça e também pelas Nações Unidas, mostra que Goiás é o sexto estado no ranking de incidência de corrupção dentro da Polícia Militar. Veja só. Foi divulgada no começo de abril uma prévia da pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ao Instituto Data Folha, na qual Goiás encontra-se em sexto lugar quando se trata de vítimas extorquidas por policiais militares. Nossa equipe andou pelas ruas da capital perguntando à população o que, na opinião das pessoas, motiva alguns policiais a serem corruptos e praticarem este tipo de crime. Acredito que isso vai muito de caráter, né, de ações que são mal vistas, mas eu acho que ele deve ser mais valorizado. Deve ser a própria índole, né, e o salário também contribui, né, teria que pagar melhor também. Mesmo assim, muitas pessoas dizem acreditar na Polícia Militar. Eu como cidadão goiano, eu acredito na Polícia Militar, eu tenho visto muito resultado, muita ação positiva. Eu confio que estão sempre dando assistência em todos os sentidos aí. Há também aqueles que não confiam de maneira alguma ou que ainda têm desconfianças. A senhora confia na Polícia Militar? Não. Ah, devido ao tanto de criminalidade que está tendo e eles sempre estão envolvidos. Ó, a gente deve confiar, né, mas ultimamente a gente vê acontecendo algumas coisas assim que não convêm com a realidade. Então como é que está a confiança do senhor? Tá... em cima do muro. Comandante, está aí, né, quer dizer, opiniões representativas da população. Quer dizer, pessoas que aplaudem o trabalho da Polícia e pessoas que veem problemas na Polícia e dentro desses problemas a questão da corrupção. Como é que o senhor pretende tratar essa questão? Paulo, é isso aí, eu sou bastante franco quanto a isso. Fui corrigedor duas vezes e comigo não vai ter vez, não. Policial corrupto, policial que vai desvirtuar de conduta, vai pra rua. Vai ser, vai ter o processo administrativo legal, vai ter o direito de ampla defesa, mas é rua. Por quê? Não é por causa de um ou dois ou três policiais que vão macular a imagem de uma corporação céscentenária, que vai sujar a imagem dos 12 mil homens e mulheres, como eu disse, heróis e heroínas. Agora, também nós temos que observar que a Polícia Militar, lá quando a criança chora, as pessoas já falam, ó, para de chorar, senão o policial pega. Então a gente vê também, culturalmente, que há uma imagem distanciada, e isso eu quero fazer com a Polícia Militar, de trazer a sociedade para nos conhecer, visitar nossos quartéis, visitar nossos batalhões, para conhecer a nossa realidade. Agora, com certeza, denuncie, a nossa corrigidoria da PM é forte. Eu vou dar no ar aí, se você puder colocar, 3201-2236. 3201-2236. É o plantão da nossa corrigidoria da PM. Quando eu era corrigidor, nós fizemos lá vários conselhos de disciplina, várias sindicâncias, vários inquéritos. E vários policiais, Paulo, foram excluídos da corporação, e nem a Justiça conseguiu voltá-los para a corporação. Então, do soldado ao coronel, eles sabem o meu perfil. Como eu não tenho nenhum problema, não tenho rabo preso com nada, não devo nada, e fui escolhido pelo seu governador, pelo secretário, de forma técnica, e eu terei toda a liberdade de tomar todas as ações daquele policial que desvirtuava as nossas ações. Agora, é importante sempre deixar claro, como o senhor disse, o policial que desvirtuasse, que saia da linha de conduta estipulada pela instituição, pela polícia militar. E nisso, a polícia militar, como um todo, não tem absolutamente responsabilidade nenhuma, ou tem? Não, não tem. Eu achei interessante o que o cidadão me falou. Essa questão de ser corrupto, não é questão de ser policial, é questão de índole, é de caráter, é de formação, é de berço. Não é nem de salário também? Não, de salário não, nós ganhamos bem. Se fosse assim, o gari tinha que roubar, furtar, o policial lá no Rio de Janeiro que ganha R$ 1.250, tinha que ser todo corrupto, o policial em São Paulo que ganha R$ 1.500, morando na metrópole daquela, tinha que ser corrupto. Essa questão salarial, isso não justifica. Quem, que eu, meu pai dizia, e eu concordo, quem pega um real, pega um milhão. É questão de formação, é de caráter. O senhor falou de salários de outros estados, quanto é o salário de Goiás? É o segundo melhor do estado, um soldado inicial, ele inicia sua carreira ganhando R$ 3.700, ele ainda pode vender suas horas extras na hora de folga, ganhar mais R$ 2.000. Então, cerca de R$ 5.700, para o soldado. Quem paga mais, só Brasília? Só Brasília, porque o governo federal investe lá, lá quem paga, na verdade, é o governo federal, não é o governo distrital. Comandante, eu gostaria de saber, cada comandante, eu ao longo do tempo, né, já lá, vocês vão quase 40 anos só de televisão aqui em Goiás, mais rádio lá em São Paulo, antes de eu vir para cá, mas aqui em Goiás eu entrevistei várias e várias vezes, já fiz inclusive entrevistas com o senhor também, mas vários comandantes já passaram pela nossa bancada dando entrevistas. E cada um tem a sua característica, como o senhor próprio disse no começo do programa. Qual vai ser a sua característica em relação ao bandido? Olha, de vigor, de trabalho firme, entendeu? Nós não vamos dar trégua para o bandido aqui em Goiás, não. Aqui em Goiás, Paulo, a polícia militar, a polícia civil, nunca bandido criou nome aqui, não. Aqui nunca teve um local que a polícia militar não entrasse. Lá em Belo Horizonte já existe isso, no Rio de Janeiro houve isso, em São Paulo já tem isso. Aqui em Goiás, não. O coitado do parejo, coitado não, que era um marginal, tentou criar algum nomezinho aí, não vingou muito, não. E fora isso, nunca teve nenhum bandido que peitasse a polícia de frente, não. Tem gente que tem o seguinte lema, bandido bom, o deputado Tonizac, inclusive, fala aí, bandido bom é bandido morto, o senhor concorda com ele? Não, aí também não. Nós vamos fazer o que a lei determina, dentro dos nossos excludentes de criminalidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal. Aí a lei que nos faculta portar a nossa arma, e o policial porta a arma, Paulo, não é para exibir, não, é para usar. Esse dia eu vi uma reportagem que falava, foi até com o policial civil que estava numa farmácia, alguém falou assim, ah, mas o policial civil atirou primeiro. Ué, ele vai ter que esperar levar um tiro no peito, para depois sacar a sua arma? Ele tem que atirar primeiro mesmo, o bandido. Quer dizer, no confronto, que morra o bandido? Com certeza, que vá o bandido. O senhor, nesse aspecto, o senhor não se diferencia de outros comandantes, né, que nessa hora, entre o policial e o bandido, ele prefere o bandido, que vá. Ah, imagine, Paulo, a mãe do policial, e eu já fui em casa assim, eu perdi um policial, o soldado Paulinho, em 20 anos, dois bandidos tomaram o revólver dele, ele estava fazendo o patrulhamento numa escola lá no Colégio Cruzeiro do Sul, e os bandidos deram um tiro, tomou a própria arma dele, deram um tiro que cortou o coração dele. Eu levei esse policial para o Hugo. Lá na sala de eliminação, o médico abriu o peito dele na minha frente, e falou, comandante, eu era o major, ele não escapa, ele vai morrer. E aí, quando eu fui ver, ele era rimo de família, 23 anos, ele que cuidava da mãe e da irmã. E o salário dele não passou para a mãe, nem para a irmã. E essas pessoas ficaram aí a ver navios. E na época... E a comissão de direitos humanos, que existe, por exemplo, na Assembleia Legislativa, nessa hora eles visitam o policial morto, não? A resposta que eu tive foi... A família do policial morto? Paulo, para a minha surpresa, para a minha indignação, quando eu liguei, eu estava fazendo o velório do soldado, eu liguei para a comissão, na época, isso foi em 96, por que eles não teriam nenhuma comissão para acompanhar o velório? Sabe o que a moça me disse? Vocês têm empasgo, se vira. O que tem a ver empasgo com o auxílio humano? Quer dizer que o policial também não é humano? Só é humano bandido? A comissão, o senhor se refere à comissão... De direitos humanos. Da Assembleia? Não, não. Era uma... Era... As pessoas que estavam cuidando, eu não lembro mais... Não era ligado à Assembleia. Alguém que estava lidando com direitos humanos, eu fiz o contato e pedi que mandasse um representante. E a pessoa me disse pelo telefone, não, eu não vou, porque vocês da Polícia Militar já têm o IPAS e as suas previdências. Não tem nada a ver, né? Como é que o senhor vê, inclusive, falando em direitos humanos, como é que o senhor vê a postura da Secretária Nacional de Direitos Humanos pedindo a federalização da investigação de crimes, de mortes de moradores de rua aqui em Goiânia? Paulo, essa questão... Eu sou professor universitário de Direito Penal e Processo Penal. Essa questão de investigação, quem determina isso é a lei. Não é Comissão de Direitos Humanos nem ninguém. E há uma outra situação. Nós temos que respeitar o Pacto Federativo. O Estado de Goiás, a Federação Goiás, tem a sua independência. Não é chegar aqui e determinar. E ficou ruim, porque falaram que era grupo de extermínio e que era policiais militares. A Polícia Militar, através da PM2 e da Polícia Civil, nós fizemos as prisões. Os senhores podem observar que já não estão matando mais moradores de rua. E foi lá a PM2, investigou e prendeu o traficante, o executor e quem estava mandando matar. E agora não estão falando mais nisso. Estão falando que vão federalizar só dois crimes. Mas sabe de quando esses crimes? De 2007, 2006, 2008. E que também nem cabe a federalização, porque haja visto que os policiais que cometeram esses crimes foram excluídos da corporação e estão cumprindo pena no nosso presídio militar. Como é que o senhor vê, então, essa ação da ministra da Secretaria? Eu fico receioso com esse tipo de ação. Eu acho que deveria, sim, fazer uma comissão, reunir-se. A questão de morador de rua aqui de Goiânia é muito mais uma questão social, é muito mais uma questão de nós tratarmos essas pessoas que estão virando verdadeiros zumbis, que estão imperambulando pelas ruas. E outra coisa, Paulo, não são moradores de rua, são pessoas que estão em situação de rua. Eu fiz questão de pedir a minha assessoria de comunicação para filmar e entrevistar um morador que levou um tiro no peito e foi para o Hugo e estava lá conversando. Eu falei, vai lá e pergunto para ele qual que é a origem dele. Sabe o que ele me disse? E está gravado, a gente até passou para as televisões. Ele falou o seguinte, não, eu tenho família, eu tenho casa, mas eu sou um viciado em crack. Eu devia 500 reais para o traficante, o traficante mandou me matar, desceu um cara de uma moto e já meio atirou. Então esse cidadão não é um morador de rua, é um viciado que não dá conta de sair do seu vício e que está passando pela rua para se viciar. Está bem, vamos registrar aqui participações de telespectadores. Eu começo aqui fazendo um registro, mandando um abraço para o nosso querido, grande Luiz Gama, jornalista, radialista, que está assistindo ao programa juntamente com a dona Eni. O único defeito do Gama é torcer para o Vila Nova. Mas graças a Deus, nada é perfeito, a Eni torce para o Goiás. Um abraço, um abraço ao pessoal, obrigado pela audiência. Vamos lá, Pablo Escobar, olha o nome que ele tem, mora no bairro Cardoso e pergunta quais os planos que o senhor tem para os policiais militares. O senhor vai aumentar inclusive o valor da hora extra? O governador já aumentou esse horário de hora extra e acabou também com o teto. Antes, Paulo, o policial só poderia receber no máximo R$ 1.414,00. Agora não tem mais isso, não tem teto. O Hilton Fernando mora em Jandaia, né? Um abraço ao pessoal de Jandaia e pergunta se o senhor vai lutar pela data base. Com certeza, a nossa data base é em maio. Já estamos em negociação com associações de cabos soldados, sargentos subtenentes e de oficiais, e com o governo, com a equipe de governo. Com certeza não teremos problema nenhum. Um telespectador que faz uma denúncia, e por essa razão ele prefere nos identificar, ele diz o seguinte, minha casa foi roubada no dia 29 de dezembro, de novembro, aliás, de 2012, chamei a polícia, descobri onde os ladrões moravam e levei os policiais até o local. Nessa hora, os bandidos não estavam na casa. Duas horas depois, voltei lá e os quatro ladrões estavam na casa deles. Chamei a viatura, mas dessa vez a viatura disse que não poderia me atender. Fui à polícia civil, registrei ocorrência de roubo na minha casa, e a polícia técnica fez toda a perícia na minha residência. Só que até hoje ele não recebeu nenhuma resposta da polícia civil e nem da militar. O que o senhor fala para esse telespectador que passou por uma situação dessa? Quer dizer, a polícia vai uma vez, mas depois não volta, quer dizer, mostrou onde moram os bandidos. O que o senhor responde para esse cidadão? A gente fica consternado, realmente a polícia militar, se é assim, agiu, agiu de forma errada, porque ainda existia uma situação de flagrante, e com certeza eu acho que ele deve retornar onde ele fez o boletim da ocorrência, no DP, e ver se foi instaurado um inquérito, que investigação que a polícia civil processou. Ele faz uma observação também, comandante, sobre o... Ele pede para que o senhor faça um... Reveja o controle das viaturas. Por exemplo, o telefone que existe atrás das viaturas para a gente ligar, faz com que os policiais, muitas vezes, não atendam, atendam se quiser. Existe um controle sobre essas ligações que são feitas para os celulares das viaturas? Existem. Todas as viaturas, nós temos um tenente, que nós chamamos de CPU, é o comandante de policiamento da unidade. O tenente faz esse monitoramento. E se tiver dando algum problema, ligue também na nossa corredoria 3201-2236 e denuncie. Até como cidadão, coronel Silvio, sobre essa luta que se trava há anos e anos e anos e anos, desde aquela história de reforma tributária que vai completar mais de 30 anos, Goiás, pela proposta que aí está posta, vai perder muito, perder recursos. Perdendo recursos, esses recursos serão naturalmente minguados para as diversas áreas do governo, inclusive a área da segurança, a área da polícia. Como é que o senhor vê isso? Com muita tristeza, né? Porque sem a condição de o governo aplicar na questão da segurança, na questão social, e aí os impostos vêm da questão industrial, com certeza todos nós vamos perder. Bem, vamos lá. Vamos atender telespectadores com perguntas. Eu começo pelo Gilmar Cândido Carvalho, da cidade de Goianira. Ele dizendo o seguinte, coronel, a Goianira tem 45 mil habitantes e somente uma viatura. Quando é que o senhor pretende providenciar uma melhoria para a nossa cidade, porque aqui o assalto é constante? Qual nome? É o Gilmar, mas a mesma reedificação também de Jordani Batista, que manda um e-mail perguntando sobre Goianira. Estamos precisando muito de segurança. Pois é, Paulo. Eu já até determinei o coronel Juverson, que é o regional de Anapos, que comanda a cidade de Goianira. Hoje eu já fiz a troca lá do tenente, já determinei a partir de hoje mais três viaturas lá para Goianira. Para Goianira? Para Goianira. Uma boa notícia então para eles. Porque eles têm razão. Goianira tem 45 mil habitantes, está muito próximo da capital e realmente lá estava precisando de uma presença maciça da Polícia Militar. Jordana também mandou um e-mail e queria saber quais são as suas propostas para melhorar o efetivo nas cidades do interior de uma forma geral. O senhor não acha perigoso também, ela faz uma segunda pergunta, o senhor não acha perigoso comprar as horas de folga dos policiais e posteriormente ter a possibilidade de ter um policial estressado nas ruas? Não, nós respeitamos aí o espaço mínimo dele folgar 12 horas. E nós temos acompanhamento da nossa médica do trabalho e do nosso serviço de saúde para acompanhar esse policial. E ele vende, se ele quiser, de forma voluntária. E a gente está atento a isso também. Mais um e-mail que vem do interior, o Davi Pires de Souza, é major, ele é comandante do 15º BPM, lá de Jatai, ligou para parabenizar o governador pela escolha do senhor para a nobre função de comandante-geral da Polícia Militar e cita Jatai como um belo exemplo pelo trabalho integrado das forças da segurança pública. Ele fala da Polícia Militar, Polícia Civil, Rodoviária Federal e Superintendência Municipal de Trânsito e mais a Força-Tarefa, que compreende a reunião de todas as forças de segurança e com a presença do Ministério Público e Judiciário. Isso tem feito a diferença em Jatai, apesar das dificuldades que são enfrentadas devido ao tráfico de drogas. Desejo sucesso ao senhor, o major Davi Pires de Souza. Muito obrigado ao major Davi, é um grande oficial da Polícia Militar. Joaquim, ele fala sobre esse trabalho conjunto, que o senhor já havia dito, que também é importante. Com certeza, é o que nós falamos. A segurança pública não é uma questão só da Polícia Militar ou da Polícia Civil. Tem que estar envolvido todos os órgãos e de forma sistêmica. Falando sobre Rotam, o Joaquim Pereira da Costa manda um e-mail dizendo o seguinte, Comandante, por que a Rotam não atua na área do Jardim Guanabara, tendo em vista que é uma região muito perigosa? Se for possível, dê uma passada por aqui, diz o Joaquim. Ô Joaquim, pode ter certeza que a partir de hoje ou de amanhã estará aí no Guanabara. Realmente aí tem uma onda de tráfego muito grande, de entorpecentes, e o Tenente Coronel Bruno está assistindo. E amanhã você já vai ver a diferença. O Augusto I também manda um e-mail pedindo para que a Rotam volte a fazer ronda no residencial Itamaracá. Diz, temos um quartel da 27ª Companhia no bairro, mas os traficantes estão fazendo a festa e só a Rotam para botar respeito lá, diz ele. Não, vamos trabalhar em conjuntos. A Rotam também não é o salvador da pátria, não. Vamos pegar o pessoal da 27ª, as viaturas da área da 27ª, juntamente com o comandante, mais um trabalho tático da Rotam e fazer as prisões. O Adão da Silva mora nesse mesmo conjunto residencial Itamaracá e fala o seguinte, temos um quartel aqui no setor e depois que ele foi instalado, vieram os traficantes. Parece que aumentou o número de roubos nas residências. Quando é que a Rotam, que andava por aqui, sumiu, volta ou não volta? Sobre a Rotam o senhor já falou, mas ele fala sobre traficantes naquela região. Não, estaremos lá presentes e com certeza vocês verão prisões de traficantes. João Carlos Mauro, no bairro da Vitória, e pergunta, o senhor já excluiu muito os policiares quando o senhor trabalhou na corredoria? O senhor trabalhou no sentido de excluir militares, praças? Ele quer saber, e oficiais, o senhor conseguiu excluir ou prender? Olha, Paulo, não sou eu que excluo. É a pessoa que desvirtua, que sai dos nossos regulamentos disciplinares, que cometem crimes, crimes até bárbaros, e que a sua conduta, e aí é um conselho, não é o corredor, tanto pra oficiais, que chama conselho de justificação, são três oficiais, como conselho de disciplina, são três oficiais que avaliam, não só aquele fato, mas toda a carreira do policial. Mas já houve a exclusão de oficiais? Já sim, recentemente houve a exclusão de um major, agora mesmo nós estamos com o capitão em situação de ser também excluído, não tem essa não. Maurício, vamos correr aqui pra atender mais telespectadores, Maurício da região noroeste, só fala que antigamente um policial militar que ganhava menos do que um salário mínimo, ia até o combate sem medo do bandido, e hoje a polícia ganha um belo salário, um salário muito melhor, mas ele acha que tem que se preocupar não apenas com o salário dos oficiais, mas também dos praças. Quando eu falei, eu falei do salário do soldado, que é bom, não é ainda o ideal, porque nós temos que entender que a gente lida com vidas. O policial, seja ele do soldado ou coronel, ele estando fardado, ele coloca a sua vida em risco, em prol da sociedade. Vamos lá, o cabo Afonso do Jardim Olímpico, parabeniza o trabalho do show, frente ao comando-geral da Polícia Militar, desejo sucesso. Obrigado. O sargento Adriano, a tropa está toda ligada, toda assistindo. Sargento Adriano, da cidade do Solange Parque, mandando um abraço pra gente, pro coronel Silvio, a quem parabenizo pelos excelentes serviços já prestados. E Marcos Antônio, da Cidade Livre, é presidente da Associação de Bairro da Cidade Livre, em Aparecida, não é isso? Aparecida. E parabeniza o show pela parceria que o show fez com a Associação de Bairros daquele setor. E diz que o show já colocou o comandante Montalvão, é isso? Isso, Cidade Livre. Ele diz que está dando resultado, está feliz. Montalvão, grande oficial, e a Cidade Livre ali, e a região do Colina Azul, precisava muito da presença de um oficial ali à frente. Tá bem, comandante, olha, da nossa parte, a gente tem, primeiro, que agradecer a sua presença aqui no programa, abrir espaço pra que o show volte mais vezes, pra conversar com a população, atender esses telefonemas, e-mails que vêm do telespectador, e desejar, naturalmente, sucesso. Porque a competência o senhor já demonstrou ao longo do trabalho que o senhor tem na Polícia Civil, desde 1985. O senhor já demonstrou que tem competência. Que o senhor faça um belo trabalho, porque o senhor fazendo um belo trabalho, a nossa segurança vai aumentar. Eu que agradeço, Paulo, e muito essa oportunidade que você nos dá hoje. Coloco a minha Polícia Militar à disposição da sociedade de Goiânia, da mídia, da imprensa, e me sinto muito orgulhoso e muito feliz aqui hoje, de ter podido participar com você desse programa. Vai voltar mais vezes. Eu confio que, pelo menos, está feito, e dentro da sua agenda, naturalmente, a possibilidade é havendo. A gente espera que o senhor volte. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, e o senhor, 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 Obrigado.